O meu time, pra mim, é alegria. Essa é a minha maior paixão. A gente grita, xinga, pula. Eu reclamo, eu chuto a bola junto com o atacante, entendeu? A racionalidade toda vai embora. É Mengão, né? O time de coração. Se vocês ficarem em silêncio durante todo o jogo, ganham 100 mil reais pra dividir entre vocês. Se alguém fizer qualquer tipo de barulho, vocês não ganham nada. A gente só sabe torcer pro Flamengo. Maluco, maluco, assim, apaixonado. Eu vejo colegas meus que são corintianos, são paulinos. Talvez eles sintam a mesma coisa que eu sinto. Eu sou louco, mas não de rasgar dinheiro. Boa sorte e silêncio. É o momento da final. O título está chegando. Prepare o seu coração. Boa versão. Chegou no Luiz Ator. Ajeitou pra bater, pra canhota. E mandou por cima. Olha a bola dentro da área. Vela torre, marcado pelo Samir. Houve falta. Ih, fechou o tempo, hein? Vem Luiz Antônio. Pé direito, bateu, mas vale. Carlos Eduardo com o Leão Moura. Invadiu pela direita, colocou mal. Bateu pra fora o Leonardo Moura. Bruma não. Com o Hernando na cara do gol. É pra fazer, colocador chupou. Ah, perdão, defendeu. 42 no segundo tempo. Gira o momento do Paulinho, cruza a bola pra trás. É gol. Goal. Sai do chão, sai do chão. A torcida do Brasil. É.